Agora, eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade, Clint. Meu pai foi alcoólatra, meu tio, meu avô foi alcoólatra. Necessariamente a tendência minha, questão química, questão de genética, de me transformar num alcoólico, ela é maior, ela realmente pode acontecer geneticamente? Existe isso ou não tem nada a ver? Veja bem, alcoolismo não é uma doença hereditária. E todos nós temos, o velho ditado já diz que nós somos produtos do meio. E normalmente você chega ao alcoolismo por um aborrecimento, por uma tristeza, por uma decepção. O seu time perde, você bebe, o seu time ganha, você bebe. E o conjunto de pessoas que está ao seu redor, a influência do meio. Não é que você, porque meu pai era alcoólatra, que você era alcoólatra. Coincidentemente, existem famílias que todos bebem, né? E alcoólatra não é aquele que bebe constantemente. Alcoólatra é aquele que quando bebe, muda a sua personalidade. Então existe ainda a filosofia que existem os bebedores sociais. Só que nós em Alcoólicos Anônimos aprendemos o seguinte. Um dia eu fui bebedor social. Então para me tornar um alcoólatra, ou para se tornar um alcoólatra, basta que você ingire o primeiro gole. Daí para frente, só Deus sabe. Julio, você que não cuida só do alcoólico, mas também você milita nessa área da droga. O álcool é o caminho inicial para partir para a droga? Olha, Elias, alcoolismo é a mola mestre para chegar à droga. Aconteceu com o Julinho, não aconteceu com ninguém, aconteceu comigo. E quando eu iniciei o álcool, é como você disse, o meu pai nunca bebeu. O meu pai não é alcoólatra. Só eu. Aí você fala assim, mas como você entrou? Os meios, os caminhos, as situações que a gente vivia. E ali começou aquele cara que, não, senhor, você pode dar uma cheirada. Não, você pode fumar um baseado. Então eu entrei na droga ali. Hoje, Elias, eu posso dizer para vocês que nos ouvem e para vocês aqui. Hoje, questões de situação de álcool e droga em Guaçuí é muito séria. Muito séria mesmo. Sabe por quê? Porque todo lugar que você vai, numa festa de aniversário, todo lugar o álcool está presente. E às vezes o álcool estando presente, a droga também está ali fazendo fila ali para você entrar nele. Eu entrei assim, eu conheci a droga dentro da escola, onde eu estudava. E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo esse mundo aí. Hoje nós temos em Guaçuí um aproximadamente 26 jovens internados em sênios de recuperação fora de Guaçuí. 26. Quer dizer... É uma quantia muito grande. É uma quantia muito grande. E outra coisa, meninas, sendo usuária também, nós temos essa dificuldade de internar hoje uma moça, uma mulher, porque a demanda é muito alta. Então, eu fico muito preocupado, Elias, de ver hoje o Guaçuí sendo esse índice muito grande de pessoas que estão procurando ajuda, famílias, jovens com menos de 30 anos, Elias, que estão envolvidos nisso aí. E, às vezes, esse aumento aí a gente vê por quê. Como o Dedé disse, falta de oportunidade, a falta de... E o cara entra ali porque está desempregado, está desiludido, não está dando, é a vida fácil e, às vezes, o cara se entra por aí. Dedé, foi criada uma série de grupos, depois, Narcóticos Anônimos. Já temos. Todos eles foram criados a partir do Alcoólicos Anônimos, é o primeiro, é o pioneiro. Olha, o Elis, o A foi criado em 10 de junho de 1935. Os passos de Alcoólicos Anônimos, as tradições, são o modelo piloto de todas as entidades que vieram depois de Alcoólicos Anônimos. Nós temos N números de entidades que lutam e nos ajudam a resgatar a pessoa do alcoolismo. E o programa de A.A. realmente é o programa que atende a todas as expectativas, desde que você o siga plenamente. Os 12 passos de A.A. são a coisa mais bonita que tem, quando você começa a ler, que você começa a se identificar, você vê o que você está perdendo e você vê o alcance de tudo aquilo. Porque, veja bem, deixa eu fazer um parêntese aqui. A sobriedade. Nós primamos pela sobriedade. Alcoólicos Anônimos prima por você passar 24 horas sem beber. É a única exigência que o Alcoólicos Anônimos faz. Evite o primeiro gole durante 24 horas. Essa sobriedade, ela é infinita. Porque em Alcoólicos Anônimos você não aprende só a ser sóbrio da bebida. Você é sóbrio no comportamento, você é sóbrio dentro da sua casa, você é sóbrio dentro do seu trabalho, você é sóbrio na comunidade, você adquire o espírito de ajuda, você faz tudo isso. Porque em Alcoólicos Anônimos eu sempre digo o seguinte, parece que Deus se faz mais presente ali. Porque você faz tudo isso com amor, você não perde nada em troca. E nós aprendemos muito em Alcoólicos Anônimos em função disso. Santo Agostinho um dia disse que o ódio e o rancor é você tomar o veneno e querer que o outro morra. Alcoólicos Anônimos nos disciplina de uma tal maneira, com uma singelidade tão forte, que nos educa. Nós não temos raiva de ninguém, nós não temos preconceito, porque os nossos professores são os pés inchados. Não são os intelectuais. Então são aquelas pessoas abastadas. São os pobres que estavam abandonados fisicamente, moralmente, financeiramente. São acolhidos. E ali nós nos identificamos e nós somos iguais. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não temos interesse nenhum em expandir outra informação, outra palavra, a não ser aquela de carinho, de acolhimento, de mostrar que existe uma vida melhor que aquela, que nós podemos perfeitamente viver uma vida comum com todos aqueles que nos cercam, sem prejudicar terceiros. E essa maravilha, que foi iniciada em 1935, ela se expandiu no mundo todo. E nós, em Guaçu, somos três grupos de Alcoólicos Anônimos e um grupo de INA, Narcóticos Anônimos. E somos felizes porque participamos disso. Nós não pedimos nada em troca. Nós ajudamos a comunidade de uma forma mais acentuada. Imagina só você, Guaçu, acredito que tenha 1.600 famílias beneficiadas pelo programa de Alcoólicos Anônimos. Qual a economia que essa família trouxe para a comunidade? Só que o poder público não nos enxerga. E nós também não pedimos. A única coisa que nós queremos dentro de Alcoólicos Anônimos é o reconhecimento, é o apoio, é o aconchego. É quando nós fazemos uma reunião aberta, que os visitantes vão lá para tomarem conhecimento do que se passa. Porque essa informação que nós estamos fazendo, e que você nos abriu a porta hoje aqui para dar essa palavra, essa informação precisa ser passada para todos, de uma forma consistente, para que as pessoas entendam que o alcoólico não é um safado, não é um sem-vergonha, não é um mau caráter. Por exemplo, é comum você, de uma família, ver a pessoa falar assim, cria vergonha na cara e para de beber. Essa frase machuca demais a conta. Por que você não fala cria vergonha na cara que o câncer vai embora? Porque o câncer e outras doenças congêneres é doença da carne. O alcoolismo é doença da alma. E isso eu não aprendi na faculdade que eu fiz. Isso eu aprendi com os meus companheiros. Às vezes eu passo com a minha esposa na rua, vejo uma pessoa caída, ela diz assim, ali um colega seu. Eu digo assim, não. Ele pode ter bebido exageradamente, deu sono e está dormindo. Eu não posso falar que ele é um alcoólatra, porque eu não tenho o direito de falar que você é alcoólatra. Você que tem que se identificar como alcoólatra. Isso o A nos ensina. Eu não posso apontar o dedo, porque não é minha autoridade. Nós não temos autoridade. Tanto é que o alcoólatra, o anônimo, não te dá certificado de cura. Agora, a permanência das reuniões, o trabalho que nós exercemos, a forma como nós nos comportamos na rua, nós temos que ser espelho da comunidade. Isso nós procuramos ser, sem pedir nenhuma coisa em toca. Eu sempre digo o seguinte, eu quero ser sempre como um samurai. Não quero louros nem glórias para aquilo que eu faço, mas quero exercer meu direito de continuar lutando.